Fala galera do Máscara, eu sou o Rufi, sou o Julinho, eu tô cansado, por que você tá cansado? Tá triste porque o final não marcou o gol na final? E aí você fica desesperado assim, pegando? Galera, antes de começar esse vídeo aqui sobre bola de futebol que vocês amam, já vai deixando seu like, a meta hoje é 50 mil, então ó, tem que todo mundo que tá vendo agora, dá os 50 mil likes e também se inscreve no canal, você que é novo, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, arrasta um pouquinho e clica nele, inscrever-se, beleza? Tem dois vídeos por dia aqui no vosso canal, às 10 da manhã e às 18 horas, então mano, se inscreve e ativa o sininho pra receber os vídeos, demorou? Goze, lança aí, bola da Champions versus bola da Copa do Mundo, isso mesmo, a gente comprou uma bola da Copa do Mundo, eu tinha comprado a da Champions que a gente fez o vídeo e vocês gostaram demais, então vamos testar, bola da final da Champions versus bola da Copa do Mundo, qual você acha o melhor? Bom, eu acho que vai ser a da Copa, então vamos lá, será que tem muita diferença? Deixa você aí nos comentários qual é a melhor, hashtag, bola da Champions, hashtag, bola da Copa do Mundo, eu quero ver a opinião de vocês e quem acertar, eu vou dar coração, vai ter que ganhar, entre eu, Rocine e Gonze, bora! Como sempre vai ser pontuação, hein? Então já tá aqui em cima, bola da Copa versus bola da Champions, vamos começar com situação de jogo, três primeiros chutes meus, é com a bola da Copa do Mundo, depois o Rocine vai para a Champions e a gente troca, hein? Vamos lá, Gonzo? 3, 2, 1, valeu! Cortou isso? Defendeu, lembrando que tem rebote, então tem que ficar esperto. Bola da Copa do Mundo, hein? Bora! Você viu, né, que não tem muita diferença, minha esquerda e minha perna direita, só que o gol você tá pegando muito, velho, é muito difícil com ele no gol. Último. Vamos, velho! Que jeito, mano! Três chutes com a bola da Copa do Mundo, três eu errei. Vai lá, Rocine. Vamos lá, primeira tentativa, então. Vamos lá, rebote. Vamos lá, rebote. Ah, isso aí era. Estão de jogo. Rebote, sim. Bola, deu embora. Fui, ó. Fui, ó. Fui, ó, velho. Cara, que bola boa vai pegar de primeira, hein? Cansado. Por enquanto, 0x0. Tá difícil, hein? Vai lá. Demorou, mas saiu. Sai, Zica, sai. Sai. Bola da Champions, 1x0, hein? Sai, ó, bora. 1x0, por enquanto, vamos pro outro. Como eu chutei uma de esquerda com a bola da Copa, eu também vou chutar com a da Champions. Bora. 1x0, por enquanto, a bola da Copa. Passou de jogo, bola da Copa. Vamos ver se é muito diferente assim. Vai, 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 vai Putz, velho, era pra ter feito esse gol Vai lá, segura a tentativa A bola corre bem mais que ela tinta, velho Muito excelente Eu tô com o pé 36 chutes, um gol, Rocinho e seis chutes, zero Vamos ter que fazer alguma coisa aí Próximo chute eu quero ver se ela é gostosa de pegar aquela bola rolando Vai lá, Rocinho, tem que ter esse chute, tem que ter A especialidade aqui da casa Vamos ver qual que é melhor, eu vou chutar seis em seguida, beleza? Três da Champions, três da Copa Vamos lá, primeiro chute rolando Três, dois, um, bola da Champions, valendo Primeiro tá lá Primeiro tá lá, hein? Bola da Champions, especialidade Vamos aumentar os gols Vamos! 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 O que é que é? O que é? O que é? Turdentorão no Vi Dorada Eu devia vir aqui para você comemorar Turn down for what 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 Mais uma defesa do Gozzi, dois gols com a Champions League e agora vamos para a Copa do Mundo, vai! Tarei em vida, cuida a bola! Ai velho como é que eu errei essa? Vamos bola da Copa do Mundo, estou torcendo também para você para as duas, último chute, se eu fizer empate, 3, 2, 1, vai, útil! Tentei cavar, que merda, 2 a 1 bola da Champions, vai lá Rocinei, de primeira bola da Copa, pode rolar! Essa é a famosa paulada! Bora! Segunda, vai! Aqui, aqui, vai! Sai! Vai, útil! Uh, vai! Tá muito difícil fazer gol no Gozzi, galera, ele tá pegando muito no gol, vamos ver com a bola da Champions para ver se ele vai ceder um pouco. Corou? Se pegou, né? Se pegou, né? Se pegou, né? Gol! Fica a bolinha! De dourada, na tela. Tardentural. Bola da Champions, mano! Bola da Champions, mano! Segunda! Isolados! Isolados! Plus, velia! K 긴장ada, o sol, vai para a polícia! Bola da Champions, banco! tá gravando a galera por enquanto a bola da champions disparou em muito melhor eu achei tava quanto a 2 a 1 da 4 a 1 4 a 1 pra gente vai ficar difícil vamos pro último desafio que sabe o que chute no gol profissional dois chutes apenas com as duas agora a gente vai ter noção mesmo qual bola vamos lá galera com a bola da champions agora a bola que eu fiz aquele golaço contra esse gol profissional tem póssegas no goleiro por enquanto a copa do mundo agora vou vencer no golzão é o melhor bom pessoal mais um vídeo completado aqui no nosso canal bola da copa do mundo versus bola da final da champions league e o resultado foi bola da champions league venceu porém agora vamos saber a opinião de todos primeira opinião rocine será que a galera de casa acertou quem que eles votaram qual bola é melhor pra você pra mim é mais óbvio que tudo que a bola da champions vale deito porque o cara gostei de pegar nela é muito mais macia essa bola muito seca eu achei essa que é mais macia você pode chutar com a maior força do mundo que ela não sobe ela vai ela entra no chute tá ligado é muito bom na minha opinião é a bola da team fazer melhor porque ela está mais gostosa mesmo de pegar nela principalmente de primeira e tudo ela se pega assim nela é mais gostoso essa aqui tá meio parece que está muito cheia essa bola até vou murchar ela um pouco gozo você goleiro para os goleiros qual que é melhor e qual que é pior bom já que os dois votaram nessa aqui voltar nessa aqui né que eu tomei nem um gol com a bola da copa então vou voltar essa aqui essa que eu tomei um monte de gol então essa aqui é bem melhor talvez a bola seja o carrasco da palma do mundo ninguém vai fazer gol imagina só que linda só fizeram que essa aqui tá murcha varia muito é a melhor que tem nada bora galera mais um vídeo aqui vamos ver o que vocês votaram quem acertou bola da team a gente vai dar coração porque foi dois a um beleza é nós estamos juntos até o próximo vídeo de todos os dias 10 e 18 horas é que todo mundo instagram se inscreve canal beijão rengluz boleiragem tchau falou o tom de formiga no seu dedo